Fica amor, que festa bonita, é nóis e nóis de novo, beleza? Fica amor, por favor, não deixa amor, fica junto que contigo me amar, amor Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem, vai lá, vem dançar, solto, bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, esquecer, só não é bom quando você diz que vai embora Valeu, meninas! Fica amor, por favor, não deixa amor, fica junto que contigo me amar, amor Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem, vai lá, vem dançar, solto, bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, esquecer, bem, só não é bom quando você diz que vai embora Música 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 Música